Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós temos um vídeo um tanto interessante, meio que engraçado. Pois é, muita gente está com raiva, e eu sei que não é todo mundo, obviamente, tem os mais lúcidos, mas muita gente está com raiva da Sony, está xingando a Sony, porque o God of War simplesmente veio para a PC agora. Pois é, o jogo, se você não está numa caverna, ontem a galera só falou disso, o jogo saiu na Steam, e inclusive saiu ontem na Steam, e já é o jogo mais vendido da Steam, então vendeu absurdos, obviamente, agora voa no PC, é o negócio mais estrondoso que eu veria, eu acho, esse ano, sei lá. Enfim, então o jogo foi anunciado para a PC, e no meio de muita gente comprando a galera do PC feliz para caramba, ou até a galera que já jogou no console e vai comprar também de novo no PC feliz para caramba, para jogar numa versão mais bonita, nós vamos agora falar da galera que está tiltada da Sony. E olha o jeitinho que eles arrumaram para reclamar. Antes de começar o vídeo, só quero falar para vocês que vamos voltar com as lives aí, está sendo lives diárias, então acessa o primeiro link na descrição, segue lá nós, vai ter ali até sorteiozinhos de jogos até consoles, eu estou me planejando bem para isso, então acessa o primeiro link, segue nós lá e já começa a assistir as lives que vamos começar a fazer. Puxa o bagunista aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Beleza, como vocês ouviram eu falando aqui, o God of War foi lançado, vai ser lançado ano que vem para o PC, mas já apareceu a página da Steam, totalmente oficial pela Sony, tudo certinho, maravilhoso, alegria de viver. Mas obviamente a galera, uma parte da galera do Playstation não ficou muito satisfeita com isso, porque não sei por que raio de motivos, o negócio tem que ser 100% exclusividade, isso me lembrou muito, muitos anos atrás, quando o Instagram era exclusivo do iPhone, não sei se vocês pegaram essa época, ou se vocês prestaram atenção isso na época, porque era bem no início mesmo do Instagram, e aí ele foi para o Android, e foi tipo, a galera da Apple, ah, não é mais exclusivo, perdeu o valor, blá blá blá, foi a mesma coisa, né? Enfim, a Sony já há muito tempo está flertando com o PC, lançando vários de seus jogos, né? Principalmente o Grand Horizon aí, que é um jogo de peso deles, saiu para os computadores. Então era de esperar que viria mais alguns títulos, e provavelmente vão vir muito mais títulos, né? Só que o God of War talvez é o carro-chefe, né? O mais popular da Sony, não sei, eu sei que é muito famoso, né? E é um excelente jogo, no caso, o God of War também de 2018 é muito bom, e é esse que está saindo, né? É excelente, e ver a Sony lançar no PC é até um pouco assustador, mas da hora, e eu vou explicar também como foi muito esperto da parte dela fazer isso, né? Mas vamos embora, vamos se atentar aqui à galera bolada. De acordo com essa galera, né? Além de deixar de ser exclusivo, a galera vai jogar, blá blá blá, isso vai perder o valor do console, a galera vai deixar de comprar, e blá blá blá, e vou explicar o porquê que eu não acho que isso não tem nada a ver, tá? Do meu ponto de vista. Mas o que a galera está fazendo? A galera aqui do Brasil que está tiltada com o jogo, está indo no reclame aqui, para acusar a Sony de propaganda enganosa. Pois é, tem vários posts lá, a gente vai ler alguns aqui, da galera reclamando, né? Que a Sony mentiu e enganou os fãs, ainda na propaganda enganosa. Isso tudo porque, né? O jogo vinha com selo only on PlayStation, né? Só no PlayStation, e isso daí daria margem para o jogo ser uma propaganda enganosa. O que, né? Eu não sou nenhum advogado nem nada do tipo, mas pra mim não faz o menor sentido, porque era a propaganda daquela época. Então não tem como ser enganosa, porque naquela época, sim, era exclusivo, só tinha no PlayStation, então não tinha mentira ali. Só que você pode mudar o rumo do seu produto, não pode? Sei lá, eu posso falar que eu estou vendendo um mouse só na cor rosa, só que um ano, dois anos depois, eu lanço na cor azul. Isso não quer dizer que a propaganda daquela época era enganosa, isso porque, simplesmente, eu não tinha um mouse azul. A Sony simplesmente não tinha o God of War no computador, ou não planejava lançar por aquele momento. Então eu acredito que, né, me corrijam aí, mas eu acredito que isso não teria como ser propaganda enganosa de nenhuma forma. Mas enfim, vamos ler alguns comentários aqui. Propaganda enganosa com os consumidores de PlayStation. A Sony PlayStation está vendendo produtos de selo de exclusividade para nós consumidores, nos fazendo acreditar, nós fazendo acreditar, que só é possível jogar tal jogo no seu console, fazendo muitos comprarem seu console, aliás, para depois tirar a exclusividade do produto para outra plataforma. A vírgula mandou um abraço incrível para esse cara aqui, mano. Puts, rapaz, precisa de uma vírgula. Isso é muita falta de respeito com a gente, consumidores e faz da marca PlayStation. Acompanha a marca a mais de... A de... Passada é com H, né? De 13 anos, esse console... Ainda bem que ele está escrevendo a gente separado. É o mínimo que esse cara tinha que fazer depois das vírgulas, né? A gente que compra os seus jogos e mantém a indústria, merecemos mais respeito e menos enganação. Pois é, o cara ficou triste, mané. Coitado do cara, né? Não vai poder mais jogar agora. Eu acho que ele ainda pode jogar, né? Não sei. Comprei o PS4 e o PS5 por causa da exclusividade. E hoje recebo a notícia que God 4 vai para o PC. Minha vontade de quebrar o console na cabeça da fabricante por causa dessa propaganda enganosa. Estou indignado. Vou processar. Isso não pode acontecer. Empresa mercenária. Só pensa em lucrar desse respeito com o consumidor. Cara, eu sei que a galera está tiltada, mano. Mas custa usar uma vírgula. Qual é o problema da vírgula? A vírgula não é exclusiva de nenhum console, mané. Pode usar. Escuta sua empresa, filha da mãe. Pode parar de dar exclusivo para o ditado do reclame aqui. De outras plataformas. Quem compra a desgraça do videogame de vocês somos nós. Está ouvindo desgramada. Nós só comprar... Nós só comprar essa bagaça desse console por causa dos exclusivos de vocês. Então para com essa, editado pelo reclame aqui, e de mandar exclusivo para outras plataformas. Desgrama. Se não vou vender a editada pelo reclame aqui do videogame e comprar a desgraça de um PC para jogar esses malditos jogos que vocês estão dando como exclusivo para as outras plataformas, entendeu? Não entendi. Então fica na sua... Fica na sua. Para de dar exclusivo para outra plataforma. Ai, meu Deus. Esse comentário aqui acho que ganhou até agora. Sempre fui... Ah, não. Tem mais estrelinha. Não vou ler esse aqui, não. Enfim, galera. Vocês viram aí... Os argumentos da galera bem tiltada. E agora deixa eu dar a minha opinião aqui um pouco mais sério, né? Depois da zoeirinha aqui. É o seguinte. O jogo está lá ainda para você. Você não vai poder jogar agora for. Você ainda pagou tecnicamente mais barato num console do que para montar um PC, né? Então não importa. Se o jogo já tiver saído para o PC na época do lançamento, a galera não comprou só para jogar os exclusivos. Muitas vezes a galera compra porque é mais prático e mais barato o console do que um PC, né? Então a única decisão que a galera faz é Playstation e Xbox. Enquanto isso nenhum jogo da Playstation está no Xbox. Então a galera realmente ainda compra o Playstation pelo tipo de... pelos jogos que vem lá. Ou o Xbox pelo tipo de jogos que vem lá. E essa galera nunca iria consumir PC, cara. Muito difícil, tá? Mas enfim. Outra coisa é que para mim isso foi uma ótima inteligência por parte da Sony. Sabe por quê? Eles estão lançando o jogo no PC. Eles vão ganhar muito dinheiro. Já estão ganhando, né? Já foi o jogo mais vendido da Steam. E isso vai hypar e muito o God of War Ragnarok. Então você está fazendo meio que uma propaganda para a galera de uma outra plataforma praticamente que é o PC para a galera falar, ó vai ter isso aqui para vocês esse ano. Vocês gostaram do jogo? Compre o console, mano. Pega aí o console e compra. E, cara vai ter muita gente comprando o Playstation. Muita gente que ainda não se interessou vai acabar comprando o Playstation. Ainda mais lá fora que é bem mais barato, né? Muita gente vai pegar e falar não, vou comprar um Playstation para jogar o Ragnarok aqui porque, pô esse God of War aqui está brabo, mané. Está bom. Então do meu ponto de vista isso é extremamente lucrativo para a Sony. Se o cara gosta da Sony eu acho que ele gosta de ver a empresa bem financeiramente, né? Embora ele não ganhe nenhum dinheiro disso aí os caras gostam a galera gosta de comemorar números já, vender não sei quanto. Então desse ponto de vista do fã da Sony ali isso é bom para a empresa, cara porque ela vai vender muito muita gente que comprou no Playstation vai comprar no PC também então ela meio que está vendendo duas vezes o mesmo produto ela vai vender e vai conseguir vender ainda garantir mais vendas para o God of War Ragnarok e isso é uma estratégia que eu estou vendo que está dando muito certo a Epic faz isso tem jogo que vai lançar sei lá o número 2 eles pegam e dão de graça na Epic o número 1 que dá uma divulgada braba para o jogo, cara então para mim a Sony só tem a ganhar fazendo isso é totalmente correto o que ela faz e eu já sempre falei aqui, né? que eu sempre vou gostar de ver jogos no maior número de plataformas possível eu falo isso desde a primeira vez que eu menciono um possível Bloodborne no PC como eu adoraria porque muito mais gente vai poder conhecer um jogo que eu gosto muito eu não me ligo muito para essas coisas de exclusividade por mim tudo seria multiplataforma mas infelizmente a gente tem isso mas eu fico feliz porque a galera vai poder jogar agora for agora uma galera que não tem Playstation é um jogo excelente vale superar a pena e para a Sony ela só tem a ganhar com isso do meu ponto de vista então não fez nada de errado 100% correto aqui muita mufufa entrando aí no bolso dela e cara espera que outras empresas vão começar a copiar é outra só tem a Nintendo agora na câmera que eu só podia fazer espera eu acho que vai rolar mas né eu tô sentindo enfim guys esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal não se esqueça ali de seguir a gente nas lives aí no link na descrição é nóis grande beijo grande abraço eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui beijo